Olá, estamos de volta com o Informativo TV Alesi. Vamos começar falando sobre saúde. O quarto caso de varíola dos macacos foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde em Sergipe no sábado. O paciente tem 25 anos e mora em Aracaju. Segundo a pasta, a amostra da doença foi coletada no dia 5 de setembro, sendo enviada e processada no laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O estado de saúde do paciente não apresenta sinais de agravamento. No início do mês, os três primeiros casos também foram registrados na capital sergipana. Outros 17 casos suspeitos estão sendo investigados. E nesta segunda-feira, Aracaju e mais seis capitais passam a contar com a tecnologia 5G. A decisão foi aprovada em reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência, liderado pela Anatel. O cronograma oficial da Anatel prevê a ativação do 5G puro em todas as capitais até 27 de novembro. A data, no entanto, poderá ser antecipada caso as operadoras consigam concluir a instalação de antenas e de filtros antes desse prazo. Ainda falando sobre tecnologia, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, advogada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que o número de televisões em residências permanentes do estado diminuiu em 2021. Em contrapartida, o número de aparelhos celulares aumentou-se comparado ao período de 2016 a 2019. Já o uso da internet por pessoas com 10 anos ou mais foi o segundo maior do Nordeste, apontou o levantamento. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, em Sergipe, 93% dos domicílios particulares permanentes do estado possuíam televisão no ano passado. O número representa uma redução percentual de domicílios com televisão entre os anos de 2016 a 2021, passando assim de 97% para 93%. E para finalizar, vamos falar sobre cultura. Nesta segunda acontece a solenidade de abertura da 16ª Primavera dos Museus no Palácio Museu Olímpio Campos, no centro da capital, a partir das duas e meia da tarde. O evento anual é realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus e tem como objetivo fomentar a valorização da memória e o patrimônio cultural nos espaços culturais de todo o Brasil. Em Sergipe, a ação é promovida pela Funcap e reúne em sete dias de programação mais de 30 ações em oito museus, o que inclui exposições, oficinas, seminários, exibições de obras audiovisuais, mesas redondas e apresentações artísticas, entre outras atividades. Para esse ano, o tema escolhido foi Independências e Museus, Outros 200 Outras Histórias. O evento é gratuito e outras informações você confere através do telefone. É o 79988494713. O informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, no Face e no Instagram pelo arroba TV Alese 5.2. No Twitter, arroba TV Alese e até o nosso próximo encontro. No Twitter, arroba TV Alese e até o nosso próximo encontro.